Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar para vocês um frango a passarinho oriental. Então eu vou usar 2 kg de sobrecoxa, que eu cortei ela toda quadradinha. 1 colher de sopa de saquê mirim, 2 ovos, 4 colheres de sopa de shoyu, 6 colheres de sopa de amido de milho e 1 limão. 1 colher de sopa de óleo de gergelim, aqui eu tenho 1 colher de sobremesa de gengibre, 4 dentes de alho, 1 colher de café de pimenta do reino. Aqui eu cortei mais ou menos meia xícara de cebolinha, cortei assim maiorzinha e 1 colher de sopa rasa de sal. Gente, agora nós vamos temperar a sobrecoxa. Colocar o shoyu, o saquê, o limão, o óleo de gergelim, o rapaque, o alho, o gengibre, pimenta do reino, sal, e vou misturar. Misturei bem. Agora vou colocar os ovos, vou misturar tudo de novo, gente. Aí vou deixar marinando 40 minutos na geladeira. Ficou 40 minutos na geladeira, ó, tem muito caldo. Agora a gente vai escorrer esse caldo. Escorri toda a água. Agora vou misturar o amido de milho aqui no frango, ó. Coloquei um óleo pra aquecer. Agora a gente vai fritar o frango. Vou colocar de pouco, viu, gente? Ó, já fritou. Olha que cor linda ficou. Agora vou colocar aqui no escorredor, gente, ó. Gente, olha que lindo ficou. Agora vou finalizar aqui com a cebolinha e tá pronto. Gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje. Arroz soltinho. Vasconcelos. Olha como é soltinho meu arroz. Feijão desmanchando. Coloquei a salada aqui no pedestal, mas eu não vou querer. Agora mesmo vocês sabem por que que eu não vou querer. Mandioca frita, que eu adoro. Frango a passarinho oriental. Gente, eu já experimentei. Ficou maravilhoso. Ó, vou colocar até três pedaços. Aqui eu tenho maionese. Eu vou querer, gente, ó. Olha que delícia. E aqui eu tenho bom gelado esquibão. Olha que maravilha a sobremesa, gente. Ela se chama de palavra. Beto. E aí Tchau, gente. Vocês também têm um aspecto de que vocês têm esse tipo de comentário. Todos os outros 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 outros.